Olá pessoal, paz e alegria em todos os corações. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre caridade. 100% caridade. Por que 100% caridade? Porque a maioria de nós acaba praticando a caridade pela metade ou um terço da caridade por não entender realmente o que significa caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Foi o que Jesus respondeu para Allan Kardec por meio dos Espíritos superiores. Então é benevolência, indulgência e perdão. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E eu costumo, nas minhas preeleções, nas palestras e mesmo nos artigos, sempre fazer apologia a esse ensinamento. E muitas vezes questionam até ou pergunto, faço uma enquete para as pessoas ali onde eu estou fazendo a preeleção, o que para elas é caridade? E a maioria, eu confesso para vocês, que 100% acerta o que é caridade. Mas 100% acerta, mas 80% fala só que é benevolência, só cita a benevolência. Porque a benevolência seria eu auxiliar fisicamente, eu ouvir, eu dar uma palavra, eu ajudar alguém, eu socorrer alguém. Tudo isso é benevolência. Então a maioria de nós entende ainda que caridade é simplesmente a benevolência. Por isso que Allan Kardec fez esse questionamento, para saber realmente o que era caridade. Porque as pessoas ainda confundiam muito esse verdadeiro sentido. Se nós nos reportarmos aos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que Jesus praticava a benevolência o tempo todo, porque Jesus ouvia, Jesus pregava ensinando para as pessoas, Jesus socorria, Jesus curava, Jesus ajudava, de todas as maneiras. Esse era o aspecto da benevolência que Jesus praticava. E deixo um exemplo também para nós maravilhoso com a parábola do bom samaritano, que todos vocês conhecem a parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado e caiu lá no caminho de Jericó para Jerusalém. E um homem teve a compaixão de socorrer. Mas antes disso, um sacerdote e um doutor da lei tinham passado e não socorreram esse homem. E o que socorreu era um samaritano, que naquela época era considerado um herege. Vejam que interessante. Jesus mostra claramente que com a benevolência, ela é mais importante do que nós sermos doutores da lei, conhecer tudo, ou sermos sacerdotes, fazendo tudo quanto é oração. O que vale é a caridade, que ele colocou o samaritano acima daqueles dois que nos socorreram. Então, Jesus lança para a gente exemplos maravilhosos sobre isso, na prática da sua vida, mostrando claramente como se pratica a benevolência. E nós conhecemos também uma passagem interessantíssima de Jesus, quando ele dá o exemplo de indulgência. Todo mundo lembra também do caso da mulher adúltera, que foi colocada diante de Jesus e pelas leis de Moisés, quando disseram que ela foi pego em adultério, era para ela ser apedrejada. E eles questionam Jesus, essa mulher deve ser apedrejada, o que você diz? Eles estavam querendo testar Jesus. E Jesus, pela sabedoria, diz, aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E como todos sabem da história, dos mais velhos para os mais novos, as pedras foram caindo da mão, porque provavelmente cada um sentiu dentro de si a quantidade de pecado que tinha. Só ficando ali depois, Jesus e a mulher, e ele pergunta para ela, cadê aqueles que te acusavam? Ela falou, não tem mais ninguém, senhor. Ele falou, nem eu vou te acusar. Vai, tranquila. Tenta ser uma pessoa diferente. E Jesus, se nós analisarmos aqui, pela moral que Jesus tinha, ele tinha toda capacidade, ele tinha toda razão para falar com ela, energicamente, falar alguma coisa, olha, você não pode fazer isso, você é isso, você é aquilo. Não. Ele foi indulgente, ele não julgou. Foi indulgente. Quando a gente vê que Jesus foi um espírito também, um espírito que evoluiu em outros mundos até chegar aqui na Terra, que quando ele chega na Terra, ele já é um espírito superior, mas Jesus também evoluiu como nós estamos evoluindo. Então, provavelmente, naquele momento, nem ele sabia que deveria julgar, porque também ele deve ter feito coisas também erradas em outras encarnações dele, em outros planos. Não mais aqui na Terra, que ele já era espírito superior. Mas veja que interessante. Então, nenhum de nós, nem o próprio Cristo, julgou alguém. Porque o que a gente estiver julgando hoje, nós podemos ter feito tudo errado no passado. Quem que nós podemos julgar e dizer que nós temos, tendo a convicção na reencarnação, nós vamos dizer que nós já não fizemos aquilo ou muito pior do que aquilo. Então, Jesus dá o exemplo dessa mulher adúltera, mostrando claramente que nós não devemos julgar, sendo indulgente. E o perdão? O perdão que é mais difícil. O perdão que é tão complicado para a gente. O perdão que é difícil pedir, porque geralmente aquela pessoa que ofendeu alguém, ela é muito orgulhosa. Ela não tem condições, muitas vezes, de ter uma atitude de humildade para pedir perdão para quem ofendeu. E outras pessoas também que a gente vê muitas vezes, os próprios ofendidos, as pessoas que receberam a ofensa, também se sentem até bem, porque se sentem como? Se sentem coitadinhos, se sentem que foram ofendidos, ficam magoados, ficam constrangidos, ficam com pena de si mesmos porque receberam alguma coisa grave. Ao invés de nós usarmos a inteligência, muitas vezes, usar a inteligência e perdoar. Porque perdão é questão de inteligência. Por que a gente fala que perdão é questão de inteligência? Porque se alguém me ofendeu, eu que fui ferido, por que é eu que tenho que me sentir mal? Por que é eu que tenho que ficar com aquilo dentro de minha vida toda? Quem deve ficar ruim, quem deve se sentir mal, é quem ofendeu, e não quem foi ofendido. Então, muitas vezes, nós, quando somos ofendidos, nós gostamos de ter a síndrome de coitadinho de mim, a síndrome do CDM, coitadinho de mim. Gostamos de ser sofrido, olha o que fizeram para mim, olha como eu sofro. E fica armazenando aquilo dentro do coração, depois aparece doença, aparece um monte de coisa, porque a mágoa é grande dentro. E esquece de usar essa inteligência para perdoar. E Jesus dá para nós um exemplo maravilhoso de perdão também, como nós estamos usando os exemplos de Jesus. O exemplo, quando ele estava sendo crucificado, vendo aquelas pessoas ignorantes, vendo aquelas pessoas que o acusavam, vendo aquelas pessoas que o crucificavam, Jesus simplesmente disse, pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo de perdão no Jesus. Será que existe um perdão maior de você dar para alguém que está te matando de alguém que te colocou ali injustamente? A gente vê que os ignorantes são espíritos ainda inferiores, que têm muito para crescer. E é um mérito muito grande para quem consegue perdoar, seja em qualquer situação que for. Porque você parte como Jesus partiu, sem mácula nenhuma. Jesus volta para o plano espiritual, sem ter raiva de ninguém, volta normalmente, sabendo, pela superioridade dele, que aqueles que fizeram tudo para ele não entendiam direito ainda. Eram espíritos pequenos, eram espíritos ignorantes, que não sabiam o significado de ter o Filho de Deus aqui na Terra, trazendo toda a informação linda, como Jesus trouxe para nós, que é o seu Evangelho de amor e o seu Evangelho de luz. Portanto, meus irmãos, vamos pensar sempre em andar com esse bip de Jesus conosco. Vocês lembram do bip, aquele aparelhinho que existia antigamente, que quando o profissional era para ser chamado, o bip tocava e ele ia atender? Então a gente tem que andar com esse bip dentro da gente, que qualquer hora pode tocar esse bip nos solicitando sermos benevolentes, nos solicitando sermos indulgentes e nos solicitando perdoar, benevolência, indulgência e perdão. Quando nós tivermos conseguido praticar essas três virtudes, aí nós podemos dizer realmente que nós estamos praticando 100% a caridade. Desejo a vocês tudo de bom em seus corações, paz e alegria e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.